Enquanto essa desidratação do Ministério do Meio Ambiente, né, ameaça a inserção internacional do Brasil, pode complicar, prejudicar o acordo Mercosul-União Europeia? Olha, o acordo Mercosul-União Europeia já tem, né, um dos pontos de dificuldade de avanço e da ratificação e assinatura é a questão ambiental. Então, o governo já vinha tendo aí que negociar com os europeus na questão ambiental porque eles entendem, e aqui não tem a ver só com a posição do governo brasileiro, tem a ver com a posição dos europeus, né? Os europeus têm uma posição cada vez mais restritiva em atuação das áreas que são de desmatamento e querem incluir a questão ambiental dentro do acordo e o governo brasileiro resiste. Toda essa disputa e essas dificuldades dentro do Ministério do Meio Ambiente provavelmente vão tornar ainda mais difícil essa negociação. Mas acho que aqui a gente tem que separar as questões, né, porque acho que uma questão envolve a própria dinâmica do Ministério com o resto do governo, né, e falta, como a gente já tinha dito antes, uma articulação para saber o que é central e o que não é e quais são os limites de atuação. Então, e de outro lado é a agenda ambiental ser reafirmada como importante para o país e para o próprio governo. Então, acho que a gente vai continuar vendo essas disputas, mas a questão ambiental vai ser, e é um foco importante internacional para o Brasil. Vila, o Congresso quer assumir um tipo de governo que atua em paralelo ou um molde de semipresidencialismo? Então, o que acontece é que o senador Renato Fudorix foi muito feliz, né, falou, é necessário reconstruir o Estado brasileiro, passou por um trabalho de destruição, especialmente no último quadreno presidencial. Isso não se faz da noite para o dia, é uma situação complexa e ele lembrou também, corretamente, que uma coisa foi a eleição para o Poder Executivo, foi 50,9 a 49,1 o segundo turno. E outra coisa foi a eleição para o Congresso Nacional. Então, se tem um Congresso, que esse aqui é mais conservador do que era o Congresso anterior e mais ainda do que era o Congresso no governo Lula 1. É bom lembrar que no governo Lula 1, em 2003, o presidente eleito pela Câmara dos Deputados foi um petista, João Paulo Cunha. Agora foi obrigado ao PT a votar em Arthur Lira. Portanto, é uma situação bastante diferente. É necessário, concordo plenamente com a sua análise, construir uma articulação política que não é fácil para obter uma maioria no Congresso. Isso não é uma maioria a cada projeto de lei que você envia, uma maioria segura. E para isso é necessário negociar de forma republicana. E não é fácil negociar, porque o quadrênio presidencial anterior, o presidente não governou. Foi o que bem disse o senador Randolph. Entregou ao Congresso Nacional, especialmente ao presidente da Câmara, no último quadrênio do governo, na segunda parte, a direção do governo. Aí virou o que... Não é nem um presidencialismo de coalizão, como bem estudou o Sérgio Alvarez. Isso é muito pior. É entregar o governo, e aí teve o orçamento secreto, e teve todos aqueles gastos, emenda PIX. Emenda PIX é uma das coisas mais exóticas da história brasileira, da República Brasileira. Teve de tudo. Então, reconstruir é difícil. E construir pontes republicanas com esse Congresso. Agora, precisa... Não adianta enfrentar um Congresso, bater de frente. É necessário construir uma maioria, participar da sociedade civil, dialogar, porque a democracia é diálogo, não é imposição de uma parte sobre outra. E é possível, com isso, ter as pautas populares centrais. O governo Lula depende de uma coisa. A economia voltar a crescer. Se o Brasil voltar a crescer a 2%, 3%, 4% no final do governo, em 2026 ao ano, o crescimento do PIB, você não só ganha popularidade e condições eleitorais de reeleição, como muda a sua relação com o Congresso. Você fala mais grosso. Mas aí a economia precisa crescer e para crescer, precisa ter boas relações com o Congresso.